Douglas, primeiramente parabéns pelo seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, na vitória contra a Portuguesa. E eu queria que você já detalhasse para o torcedor do Tricolor o lance do gol, do cruzamento, primeiro com a jogada ali do João Vítor, até a sua cabeceio. É, feliz demais, né, pelo meu primeiro gol, pela camisa do Botafogo, né. É uma sensação muito boa, né, ali na hora do gol. Espero que seja o primeiro de muitos nesse ano, nessa temporada. Fiquei muito feliz pela partida também que eu fiz, pela vitória. E no lance ali do gol, o Negeba, né, o Jean roubou a bola ali, o Negeba acertou um belo cruzamento e eu fui feliz na conclusão. Mas bom dia. A respeito do gol, né, pelas estatísticas que a gente puxou, você não fazia um gol desde julho do ano passado, que foi no empate com o Sampaio Corrêa pelo Novo Horizontino. Esse tempo sem marcar estava te incomodando e você com 1,70m, é normal na sua carreira fazer gol de cabeça ou é uma situação mais rara, hein? É, assim, eu que sou atacante, né, incomoda, incomoda sim, né. Mas assim, eu sou um cara muito tranquilo, né, um cara que sei equilibrar bem ali, né. Me cobrou bastante também no dia a dia para que esses gols possam sair. Então, estava me incomodando, estava me incomodando já, mas no momento certo eu sabia que ia sair. Então, fui feliz no jogo de domingo, tive essa oportunidade e acabei fazendo. Vou te falar, é... eu tenho uns gols de cabeça já na minha carreira, viu. Vou te falar, tenho uns golzinhos já de cabeça na minha carreira. Os zagueiros não dão nada, né, ver que eu sou um jogador baixo, então eu procuro me posicionar bem para que quando a bola possa chegar eu possa estar concluindo bem. Ainda em relação a esse gol, foi lá, comemorou com a torcida botafoguense, que agradeceu bastante. Fala um pouquinho também desse momento. E essa sensação, Bajo, de uma sequência ruim no Campeonato Paulista e agora duas belas vitórias. Classificação na Copa do Brasil e essa vitória contra a portuguesa que dá uma tranquilidade no Campeonato Paulista. É, a gente vinha de, acho que era quatro jogos, né, que não vinha ganhando, né, estava nos incomodando sim, mas a gente manteve o equilíbrio, né, manteve o equilíbrio, manteve a calma. Trabalhamos, né, na verdade não tem muito tempo de trabalho, né, acho que com o vídeo ali com o misto, né, para nos orientar. Mas agora temos duas vitórias seguidas, né, futebol muda muito rápido. Então, essas vitórias nos dão confiança para a sequência, né, temos um jogo muito importante na sexta-feira, diante do nosso torcedor, na nossa casa, que a gente tem que buscar os três pontos. Temos seis pontos a disputar e vamos ir buscando esses seis pontos, né, e depois a gente pode pensar na Copa do Brasil. O Baju, para a gente deixar claro, para nós e para o torcedor também, qual é a função que o Paulo Gomes pede para você desempenhar? A gente imagina, olha, ele vai começar hoje como meia, aí de repente você está lá como atacante mesmo, lá pela direita, e nesse último jogo você foi mais para a esquerda, né, e ali até sai o gol, o seu gol de cabeça. Qual é a função que você tem que fazer, o que pede o Paulo Gomes para que você jogue e faça nas partidas? Sim. Eu acho que foi na minha apresentação aqui, né, que eu falei, né, que eu atuava no Novo Horizontino do lado direito, né, atacante do lado direito. A gente jogava nessa mesma formação, né, que o misto está propondo hoje aqui no Botafogo. E eu jogava pelo lado direito, eu me sentia muito bem, me sinto muito bem também jogando ali. O misto é me dar a liberdade, né, me dar toda a liberdade para mim estar desempenhando o meu melhor futebol. Tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo, ele pede para mim mobilidade, para mim chegar perto dos atacantes, dar apoio para o Matheus Barbosa e o Leandro Maciel na hora da saída. Então ele me dá muita liberdade para estar jogando e desempenhar o meu melhor futebol. Esse jogo, eu acho que foi o primeiro jogo que eu joguei pela esquerda, né, onde me sinto muito bem. Foi até meu último gol, foi jogando pelo lado esquerdo. Então é uma função que eu me sinto muito bem, mas onde o misto é optar por me jogar, eu vou estar preparado. Ele me dá toda a liberdade, confia em mim, não só em mim, mas confia também no elenco. Então estou feliz que ele está me dando essa oportunidade e espero estar ajudando. Douglas, em relação ao rebaixamento, o Santo André não alcança mais o Botafogo no número de vitórias. E o Guarani e o Ituano, se algum deles tiveram um tropeço também, já não alcançam o Botafogo. Então está com uma situação muito tranquila. Em relação à classificação, faltando dois jogos, ainda conta com o tropeço de algum clube? Quem sabe ainda o Botafogo chega nessa última rodada com chance e vocês conversam sobre isso? Então, eu falei depois do jogo. Enquanto houver chances, a gente vai brigar até o final. Temos seis pontos para disputar. Eu acho que esse Paulistão, a fórmula que é muito difícil. Eu acho que a gente vai fazer mais pontos que muitos times aí e os times vão passar de fase. Mas, assim, falando da nossa chave, é uma chave bem complicada, né? É uma chave de pontuação muito alta, de clubes que estão vindo muito bem. Mas, enquanto houver chances, a gente vai lutar até o final. E buscar esses seis pontos que temos a disputar. E até nessa questão de classificação, tem o jogo do São Paulo com a Inter. Se o São Paulo vencer, aí já elimina as chances do Botafogo de classificação. Mas os jogadores sabem da importância de pontuar o máximo possível para ficar em nono ou em décimo para tentar também a vaga na Copa do Brasil para o ano que vem? Eu acho que a gente tem que encarar dessa forma, né? Temos dois jogos, tentar a maior pontuação para, quem sabe, conseguirmos a vaga da Copa do Brasil. Eu acho que a gente tem que encarar esses dois jogos, independente se vai brigar por classificação ou não. A gente tem que encarar da mesma forma que a gente estava encarando os outros jogos, né? Até para fazer uma pontuação muito boa. E vencer o jogo, vencer o jogo. Eu acho que a gente tem que estar vencendo o jogo, né? Eu acho que isso é importante para nos dar confiança. Até porque a gente tem um ano muito longo, então, vencer nos dá muita confiança.